A CIDADE NO BRASIL Achei que eles já tivessem aprendido a lição. Eles não são reconhecidos pela genialidade. Eu quero saber onde é que está o chefe desse circo. Tá com medo de mostrar a cara? Eu estou aqui. Vou te oferecer uma última chance. Pra juntar suas coisas. E sair da minha cidade. Vai permitir que seus homens corram pra morte de novo? Olhe em volta. Cada vampiro do quartel está vindo. Eles querem a cidade de volta. Sem se render dessa vez. Vai ter que matar todos. Ok. Acho que vou começar com você. Vem me pegar. Se você não matá-lo, eu vou. Ele é meu. Não vai demorar. Cavalheiros? Podemos? Devam de lado! Acabam com ele agora! Fora! Nós terminamos? Uau! Bom trabalho. Me poupou ter que matar todos esses vampiros sozinho. Não acredito que tudo é um problema. Eu quero um sonho. Sangue na parede, pilha de corpos. Em geral, eu diria a mensagem enviada. Você tirou a Davina antes? Como planejado, Josh tomou conta da Davina. Eu fiz questão de tirar as outras garotas da colheita. Tá certo. Esse foi só o primeiro aviso. Agora vamos pra cima. Marcel! Eu te avisei. Ainda assim voltou ao quartel francês. Você vai me matar, Elijah? Vai em frente. Mas assim não vai saber o que o Klaus anda fazendo escondido com aquela bruxa. Ah, o que eu deveria saber? Suponho que eu deva perguntar a ele. É. E pede pra ele te contar sobre as reuniões secretas com lobisomens. Aliás, isso se ele ainda falar com você quando souber que você me matou. Você não me conhece, né? Pela sua violação. Não. Não. Não, não. Não. Você vive. E morre segundo minha vontade. Não se esqueça. Não se esqueça. O que? O que quer de mim? Bem, suponho que você conheça esse chiqueiro, que é corretamente chamado de Fosso. Veja, é constrangedor. Há poucas semanas, um grupo de humanos, assim como você, matou muitos companheiros dos vampiros que você vê reunidos diante de você. Você tem os registros da prefeitura. Soubemos que o antigo prefeito tinha um registro detalhado da comunidade sobrenatural. Uma lista de nomes de bruxas, lobisomens e vampiros. Especificamente os registros de morte. Queremos isso. Eu não sei onde estão. Nós dois sabemos que isso é mentira. Alguém aqui está com fome? Ok, ok, ok. Espere, espere. Transferiram os registros. É quando o prefeito morreu. Estão na sacristia da igreja de Santana. Viu, senhor? Pronto. Eu prometi. Você tende a fazer promessas nos momentos mais inoportunos. Nós fizemos as coisas do seu jeito o dia todo. O que é que há, irmão? Só uma pequena mordida e pronto, Agnes. Ela merece. Niklaus, não faça outro movimento. Você pediu o meu perdão. E eu vou te conceder esse perdão. Mas não me faça quebrar minha promessa. Meu nobre irmão. Que tal isso como crescimento pessoal? Impressionante a sua cara estragar minha diversão. Não necessariamente. Eu jurei que você não ia morrer pelas mãos do meu irmão. Não falei sobre as minhas. Ninguém machuca minha família e vive. Ninguém. Que assuntos? Então, Niklaus. Elijah? O que foi que eu perdi? É pouco pra mim. Vocês vampiros jovens. Tão arrogantes. Como ouço entrar aqui e me desafiar? Não pode me matar, velhinho. Não faz parte do acordo. Silêncio. Sim, preciso. Você confiou, Katarina, a mim. E eu falhei. Sim, você é o culpado. E Rose ajudou porque era leal a você. E isso eu valorizo. Onde estava a sua lealdade? Onde estava a sua lealdade? Imploro o seu perdão. Eu lhe dou. Você! Não, Rose. Agora está livre. Tudo bem. Pega. E você, queridinho? Quer tentar? Não. Sim. Não. Cadê a garota? Eu não sei. Não tem importância. Não tem importância. Anda logo, me mata. Eu sei que vai fazer isso quando ele trouxeram o caixão. Quer dizer que você desistiu mesmo, né? Cadê a briga? Cadê o estripador? Elijah? Porque ainda não foi? E a sua educação, irmão? Esqueceu da sobremesa? O que você fez? O que você fez? Sabe, aprendi a não confiar nas suas promessas vulgares, Klaus. Vamos fazer isso nos meus termos. Qual? Há quanto tempo, irmão? Fim, não. Fim, não. Bebeca. Isso é pela mamãe. Estão livres. Estão livres. Isso é assunto de família. Não vamos criar caso, Sophie. O híbrido procurava Jane e Anne. Marcel quer saber por quê. Eu diria, pergunte a ela, mas acho que não dá, já que Marcel a matou. Eu sou Elijah. Já ouviu falar de mim? Já. Então, por que não me diz que negócio sua família tem com meu irmão? Niklaus. É um truque, Elijah. Não, irmão. É um presente. É a sua chance. É a nossa chance. De quê? De recomeçar. De retomar tudo o que se foi, tudo o que foi tirado de nós. Niklaus, os nossos pais nos desprezaram. Nossa família se arruinou, arruinou todos nós. E desde então, tudo o que você quis, tudo o que a gente sempre quis, foi uma família. Eu não vou ser manipulado. Estão te manipulando e daí, com elas, a garota e a criança, seu filho, vivem. Eu vou matar cada uma delas. E depois, voltará a Mystic Falls para retomar a sua vida como odiado, o híbrido mal? É tão importante para você que as pessoas tremam de medo ao ouvir o seu nome. Pessoas tremem de medo porque eu tenho o poder de fazê-las tremerem. O que essa criança me oferece? Vai me garantir poder? Família é poder, Niklaus. Amor, lealdade, isso é poder. Isso é o que juramos um ao outro há mil anos antes da vida te arrancar a pouca humanidade que tinha. Antes do ego, da raiva e da paranoia criarem essa pessoa que eu vejo. Alguém que eu mal reconheço como meu próprio irmão. Altíssimo Frequem Acha que vou ajudar você a descobrir como se faz uma coisa que vai irritar os originais e me impedir de andar ao sol? Quer andar no sol? Eu faço isso pra você, se nos ajudar. Eu não quero participar, mas descobri umas coisas. Tá legal, o que descobriu? Pode acabar com a maldição, mas precisa da Pedra da Lua. Como? Como assim? Eu não entendi. Seu amigo consegue a pedra, você precisa dela. Tá, ele consegue. E depois? Precisamos de uma bruxa. Pega a pedra. Uma bruxa vai saber exatamente o que fazer. Boa sorte, Rose. Muito bem. Obrigado, eu tenho formação em teatro. Como pode me controlar? Um vampiro não pode controlar outro vampiro. Sou um vampiro especial. O que? Porque você é um original? Uhum. Agora, eu quero que pegue isso e enfie no seu coração. Mas isso vai me matar pra sempre. Eu sei. Eu sei. Mas é necessário. E era mesmo? Tinha que ser feito. Ele deu o recado. Não vai demorar.